Vamos de informações agora, direto das ruas da cidade, porque, gente, ontem uma cena chamou a atenção, parecia uma cena de terror, viu, gente? Porcos foram saqueados, um acidente ontem com uma carreta carregada de suínos tombou aqui em Três Lagoas e o que chamou a atenção foi as pessoas levando os animais pra casa. O Albert Silva tem mais informações pra gente a respeito deste acidente. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Ora, nós estamos aqui na BR-262, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, com o estado de São Paulo. Foi exatamente aqui, Ana, onde as imagens que circulam nas redes sociais chocam, viu? Devido, né, a esse acidente que aconteceu com uma carreta que transportava carga-viva de suínos que tombou no final da tarde aqui em Três Lagoas. Esse aqui é o local exato aí onde aconteceu esse acidente ontem no finalzinho da tarde, viu, Ana? Na BR-262, aqui divisa, né, com o estado de São Paulo, vários porcos conseguiram escapar da grade, da carroceria, foram aí pra lateral da via, né, pra se alimentarem do capim, porque a gente vê que tem muito capim aqui em volta aqui da rodovia. Só que é o seguinte, Ana, tem muitas imagens circulando aí na internet, porque populares que moram aqui nas imediações, né, vieram aqui ao local e, de acordo com informações, alguns conseguiram saquear uma parte da carga, viu? Outro detalhe também, o motivo que levou o motorista a perder o controle, vindo a tombar, ainda não foi apurado, né, não foi divulgado, mas vários vídeos, né, estão circulando aí em vários grupos de WhatsApp, né, do pessoal aí pegando essa carga, vários porcos. A gente chegou aqui com a nossa equipe, Ana, em determinado local ali, a gente viu ali muito sangue, né, Então, muitos porcos, acho que acabaram morrendo no momento aí do acidente, então tem muito sangue ali. E na hora que a gente chegou também tinha algumas pessoas aqui procurando, né, mas agora o pessoal acabou indo embora. Mas foi aqui, ó, foi nesse exato momento, o caminhão acabou ali batendo naquele guarda-reio ali que a gente tá mostrando aí pra você, pra você que tá acompanhando pelas redes sociais, pela TVCHD, né, A gente vê também aqui, muita terra aqui também, porque o caminhão ontem foi retirado, né, com a máxima urgência e pra liberar o trânsito aqui, porque a hora que aconteceu esse acidente aqui, o trânsito ficou parado. Então, essa, né, é a notícia de ontem que chamou muita atenção. A gente que tá aqui na divisa do estado do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, então tava muito movimento no comecinho da noite, mas infelizmente as imagens chocam, porque a gente vê muitas pessoas aí saqueando aí o caminhão, né, muitos porcos aí acabaram morrendo devido aí ao impacto aí do acidente, né, alguns aí conseguiram fugir, a gente vê também aí que aqui é uma grande movimentação de carros, né, por ser divisa de estado, então ontem tava bem complicado aqui a situação, né, no momento em que essa carreta que transportava carga viva de suínos acabou tombando aí no final da tarde de ontem aqui na BR-262, na divisa aqui com o estado de São Paulo, então vários porcos aí conseguiram escapar dessa grade, dessa carroceria, foram pra lateral aí pra se alimentar desse capim que a gente tá vendo aqui, né, mas algumas imagens chocam, né, o pessoal aí de vários grupos de WhatsApp aí levando, né, esses porcos pra casa, e outro detalhe, Ana, eu até fui pesquisar porque tem uma lei, viu, segundo no artigo, né, o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se alguém, né, de coisas alheias vindo ao seu poder por erro, caso fortuído ou força da natureza é crime, ou seja, se alguma pessoa, Ana, leva pra si uma parte de carga que caiu na pista, ela tá cometendo crime, viu, e pode cumprir pena de um mês a um ano de prisão ou pagamento de multa. Além disso, se um grupo de pessoas se juntarem, né, em conjunto pra sacar essa carga, poderão responder por furto qualificado perante a lei. Segundo informações aí do pessoal que tava aqui, Ana, né, são informações aí de pessoas que estavam aqui. O motorista do caminhão autorizou algumas pessoas pegarem a carga, mas essa informação não tá confirmada. Eu volto com você, Ana. Exatamente. Algumas pessoas falam que o motorista autorizou, outras pessoas falam que não autorizou, e que as pessoas que foram lá e começaram a levar os porcos pra casa, a gente, numa cena assim, que choca, quando a gente vê as pessoas pegando os porcos, jogando os porcos, arrastando os porcos, amarrando os porcos, arrastando ali no asfalto, as pessoas pareciam assim que estavam num desespero, uma coisa assim horrível, gente, da gente se ver. Inclusive, alguns porcos se machucaram, outros morreram, né? Muitos animais estavam aí dentro da carreta, outros acabaram indo pro lado de fora, como a gente vê aí nas imagens, né? Alguns animais acabaram indo para as margens da rodovia, mas a cena que chamou a atenção, Albert, realmente é essa. Foi as pessoas que, saqueando a carreta, levando os animais, os porcos gritavam, né, gente? Uma verdadeira cena de terror. A vereadora Charlene Bortoleto, que é defensora da causa animais, inclusive esteve no local e ficou horrorizada com a crueldade das pessoas, algumas agredindo, arrastando os animais para retirá-los aí da carreta e levar para casa. O motorista aí da carreta sofreu escoriações leves, conforme o Albert disse, a gente ainda não sabe as causas desse acidente, o que teria feito com que esse motorista perdesse o controle. Ele estava vindo de São Paulo para Mato Grosso do Sul, para Três Lagos, ou de Três Lagos para o estado de São Paulo, Albert? Olha, Ana, pelo que a gente vê aqui, esse motorista, ele deveria estar saindo do estado do Mato Grosso do Sul, em direção ao estado de São Paulo, né? Pelo lado que a gente está vendo aqui, o guarda-reio, né? Provavelmente ele vinha deixando o nosso estado do Mato Grosso do Sul, indo em direção aí ao estado de São Paulo aqui, pelo que a gente está vendo aqui, né? Porque é o sentido do acidente em que ele vai ao estado de São Paulo, Ana Cristina. Exato, Albert. Aí é uma curva, né, que outros acidentes já aconteceram aí nessa rotatória, né? Que faz quase divisa entre Três Lagos e o município de Castilho, no estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, e requer muita atenção e cuidado. E a gente lamenta aí esse fato, mais um acidente, graças a Deus o motorista está bem, agora a gente lamenta muito pelos animais, pelos porcos, pela crueldade que foi feita aí com esses animais. Se o motorista autorizou, as pessoas poderiam até retirá-los normalmente, mas sem essa barbaridade que a gente viu ontem. As pessoas arrastando os animais, jogando os animais do alto, gente, uma coisa assim, Bárbara, parece que as pessoas estavam desesperadas, sabe? Com fome, e não é a realidade, né, gente? Se autorizou, ok, pega, mas as pessoas tumultuaram uma cena horrível que a gente viu, e os porcos gritando. Uma barbaridade que a gente viu ontem à tarde, no início da noite aqui em Três Lagoas. A Margarete Lopes, inclusive, diz, olha, parecia o vandalismo total no local, né, Margarete? Uma judiação aí dos porcos. A Margarete está comentando aqui, através da nossa live no Facebook. Triste mesmo, viu, Margarete? Essa cena que a gente viu ontem aqui em Três Lagoas, muitos porcos sendo arrastados, maltratados. Infelizmente, alguns acabaram se machucando aí no acidente, morreram. Se houve autorização, é o que eu disse, as pessoas poderiam retirá-los, mas sem da maneira que foi feita essa retirada desses animais ali do local. E a gente não sabe realmente se foi autorizado ou não a retirada desses porcos. E, conforme o Albert disse, saquear, gente, é crime. Não é porque aconteceu o acidente que as pessoas vão lá e podem estar pegando tudo aquilo. Mas, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil, de um modo geral, sempre quando acontece algum acidente com cargas assim, né, as pessoas vão lá e levam tudo. A Sônia Mariano diz, olha, muito triste, né? Fiquei chocada pela situação que aconteceu com esse senhor, o ser humano, muito cruel mesmo. Se não ajuda, não atrapalha, né? O Diego Maia diz, olha, o povo doido, comer animal com machucado é perigoso, pois a carne pode estar com febre. Complicado, né? Mas o que teve de gente levando porco, a gente pegou três, quatro porcos ali e marrava o porco ali, pau no porco. Gente, é coisa assim absurda que a gente viu ontem à tarde aqui em Três Lagoas. Então, aí, no local, já não tem mais nada, né, Albert? Algumas pessoas voltaram agora pela manhã para ver se achavam ainda um porquinho, mas já não tinha mais nada. O pessoal passou a noite inteira levando tudo aí, limparam mesmo, hein? Olha, Ana, a hora que a gente chegou aqui, a gente viu aqui, a gente flagrou aqui umas quatro, cinco pessoas aqui no Matagal aqui, né, ó. Estavam procurando aqui, porque alguns porcos ontem que caiu aqui morreram na hora, né? Ou alguns que estavam machucados deveriam ter ido, né, em direção aqui ao mato aqui e poderia ter ficado em algum local aqui. Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo aqui nessa, né, BR aqui, que é de muito movimento, também muito perigoso, exige muito cuidado aqui na BR. O veículo já foi retirado. A gente só vê mesmo, né, os indícios aí do acidente de ontem, mas por aqui está tudo normal, Ana Cristina.